A lei, quando eu elaborei esse projeto de lei na Câmara Municipal, dizia o seguinte, no texto do projeto, que os radares deveriam ser identificados, os radares móveis, a localização que seriam instalados. Por exemplo, segunda-feira de manhã, os três radares móveis, se não me falem a memória, são três radares que temos na cidade móveis, um radar estará na Avenida Rio Claro, o outro radar estará na Rua 14, o outro estará na Avenida Brasil. Não especificando exatamente o que numeral que vai estar, de fronte a qual comércio que vai estar, mas a Avenida. Porque, como foi citado até na minha explicação, na primeira discussão da votação do projeto, onde outros vereadores encaminharam voto também favorável e consideraram positivo esse projeto. Foi que você educar o munícipe de forma curto, médio e longo prazo. Então, o que seria a ideia? A pessoa vai sair do seu local de trabalho, vai sair de casa e vai falar assim, poxa, eu vi lá no jornal Cidade, por exemplo, que hoje vai estar o radar na Avenida Brasil. Então, ele vai se policiar, ele vai se alertar durante todo o trajeto da Avenida Brasil. Então, ele vai ficar atento e vai andar dentro do limite de velocidade todo aquele percurso. Então, esse era o texto inicial do projeto que foi aprovado. Porém, na divulgação da prefeitura, colocou de forma genérica, colocou todos os possíveis lugares. Então, assim, os cinquenta e tantos lugares possíveis, a população já sabe. Isso já tinha sido divulgado várias vezes. O que eu explicitei no projeto e que até peço que o Poder Executivo possa dar transparência, né? E educar o munícipe é explicar e colocar onde realmente estará o radar, né? E isso, no caso, é essa localização que, inclusive, o Jornal Cidade divulgou até o dia vinte e sete. São etapas, né? Cada período semanais. Cada período são locais diferentes. Isso. Até foi passado assim, passar todo o final de semana, né? Ou na sexta, no sábado, no domingo, onde estará o cronograma de instalação dos radares móveis. Os radares fixos, as pessoas já sabem, já têm a informação. Porém, os móveis, tem até projeto de lei de outros vereadores, que eu não me recordo quem foi exatamente, que não deixaram o radar móvel escondido. Então, isso já foi algo positivo. Agora, veio esse meu projeto também para aliar, junto com esse que já foi, já tinha sido aprovado. E também, agora, projeto recente de divulgar a arrecadação dos valores das multas, né? Então, assim, todos os projetos vêm em consonância, vêm em trabalho da mesma linha, do mesmo perfil de ideias, de dar transparência à população, de dar informação à população, de educar realmente o munícipe de como se portar no trânsito, né? E com relação a essa divulgação dos valores arrecadados, hoje isso acontece ou a prefeitura... O projeto foi aprovado agora, nessa última sessão, em segunda discussão, né? Então, agora, o prefeito vai sancionar, provavelmente já sancione em breve aí essa lei. E isso é importante. É importante para o munícipe saber o que está sendo feito com o dinheiro das multas, né? A gente sabe que, com o dinheiro das multas, é possível fazer melhorias de sinalização de trânsito, sinalização vertical, horizontal, educação de trânsito, que é muito importante. E até citei, recentemente, na minha fala, né? Que não adianta você querer colocar o radar para multar, punir o munícipe e arrecadar dinheiro. O importante é que é você educar. Educar de que forma? Dá-se ter um exemplo. Por exemplo, nenhuma universidade, o aluno chega no primeiro dia de aula, o professor cumprimento e já dá uma prova para avaliar o aluno. Ele primeiro faz lá um, dois meses de ensino ao aluno e, posteriormente, ele aplica uma prova para avaliar se o aluno entendeu ou não a matéria. Então, na situação do radar, é a mesma coisa. A gente tem que colocar o radar, informar para o munícipe começar a se policiar, a se alertar, para não ter o problema de ficar excedendo velocidade. Tivemos casos aí, recente também, de duas, três horas da manhã, o munícipe passar um pouco mais rápido ali por conta de segurança, para não ter risco de assalto, essas coisas, e tomar a multa. Então, isso é complicado para o munícipe, né? O cara está preocupado com a questão da segurança de um assalto, alguma coisa nesse sentido, e acaba tomando uma multa. Por exemplo, tem trechos ali que a velocidade é 60 km por hora e, de repente, reduz para 30. E o radar já está exatamente na placa de 30 km por hora. Então, não dá tempo do munícipe fazer essa frenagem para estar dentro do limite de velocidade. Então, tudo isso vem no sentido de informar a população. E essa arrecadação das multas, ela é específica ao trânsito, como você falou, para manutenção, novos equipamentos, ela é específica para a área do trânsito. Exato. Toda arrecadação com os radares móveis é para fazer a melhoria do trânsito, ou seja, sinalização horizontal, de solo, pintura de pare, de faixa de pedestre, elaboração de sinalização vertical. Então, assim, tem muita coisa para ser feita. A gente vê que o Claro está bem defasado nessa parte, né? Vem se fazendo muito, não podemos negar. Vem, tem sido feito bastante coisa nessa questão da mobilidade. Porém, agora, com os radares, com essa arrecadação, pode-se fazer muito mais, né?